Só que você tá esquecendo do seguinte... Pera, esqueci o que eu ia falar. Pode continuar? Você tá esquecendo do seguinte... Hum, mal. O que eu tô esquecendo, meu irmão? Paz-se a plantar conhecida como faz-se te plantar. Pode falar, cara. É aquela coisa que a gente combinou do corredor. Motoboy também, pode ter isso aí. Que não é esporte também, né, cara? Não é em São Paulo, é, com certeza. Olá, gente, tudo bem? Hoje vamos fazer mais uma lista. É uma lista mais dolorida. Especialmente pra mim. Eu, uns 4, 5 anos atrás, tive uma lesão jogando... Bem-vindos a mais uma lista do jaleco e hoje... E ele foi o convidado e acabou de me cortar, né? A gente vai falar sobre 5 lesões ortopédicas clássicas de esporte populares. Chamei o cara, vamos fazer junto e tal. E quando eu estava contando de uma lesão ortopédica que eu tive em um esporte popular... E você me atropela, assim. Você esquece de um detalhe, né, cara? A tua lesão não está na lista de hoje, hein? Assim, se você quiser, cara, a gente pode fazer, assim. 5 lesões ortopédicas do Felipe. O que você acha? Vai ficar ótimo. A gente tem 5, 6, 7, tudo o que você quiser. É, mas você chegou perto, assim. A lesão número 1 da nossa lista, ela é de um ligamento, é do joelho, acontece no futebol, só que não é o LCM, sim o ligamento cruzado anterior. Galera que não lembra, o ligamento cruzado anterior é um ligamento que lesiona muito no futebol. Na verdade, tanto futebol americano, futebol normal. Esses esportes que tem muita aceleração, freagem, mudança de direção, né, pivotagem, faz muito a lesão de LCA. É uma lesão ruim desses atletas. É, mas é uma lesão que acomete um público diferente de você jogando bola, né? O Fred, o Cruzeiro, o Zico, não, não vem com essa. Ibrahimovic. É, parece disso. Ronaldo Fenômeno. Exatamente. Felipe Magalhães. Não, 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 não. Só que passou, só que passou. Pra quem não lembra, a função da LCA é impedir a translação da tíbia sobre o fêmur, pra anterior, e juntamente com movimentos de rotação do joelho. Por isso que o que ele falou em relação ao futebol, né, de ser um esporte com muita mudança de direção, acaba sendo muito frequente mesmo. Pior que é uma lesão ruim pro atleta, né, porque atrapalha a estabilidade do joelho e atrapalha um pouquinho a própria percepção. O retorno é muito ruim, isso geralmente é uma lesão cirúrgica, né? Vamos pra nossa segunda lesão. Vai ser uma lesão de outro esporte muito popular, a corrida. É uma lesão, faz-se aplantar, faz-se aplantar, que é muito comum em corredores, seja de curta distância, mas principalmente em corredores de longa distância. Geralmente, corridas de longa distância são piores, né? Aquele negócio do trauma, do impacto, sem parar, no corredor que treina 20 km, 25, 30 km, o cara vai correr 42 da maratona, então ele treina distâncias muito longas e dá muita fome se espantar. É uma lesão que tem uma correlação muito grande com a idade, né? Não é tão frequente em atletas abaixo de 20 anos, mas a partir dos 40 anos você começa a ter um aparecimento mais importante da doença, né? E isso se deve a uma atrofia do coxinho gorduroso plantar, aquela nossa almofadinha que fica embaixo do calcanhar. Cara, o maluco que é número 1 de maratona hoje tem 34 anos. É, só daqui a 4 anos ele vai ter, é isso aí. Previsão, anota aí. Previsão, anota aí, depois cobra do Pedro. Vamos pra nossa terceira lesão. Vamos sair de membro inferior, vamos pra cima, membro inferior, falar de tênis elbow, cotovelo do tenista ou como o ortopedista gosta de chamar essa lesão, epicondilite lateral. Epicondilite lateral é uma lesão muito clássica, né? Os tenistas fazem com muita frequência, principalmente na hora de bater o backhand. Aquele movimento backhand que você faz extensão do braço, mas você faz extensão do punho aqui também. Isso aqui faz muito epicondilite. É uma lesão que pode acometer até 50% dos tenistas ao longo da carreira deles. É muito frequente, só que a prevalência dela é maior em digitadores. Infelizmente, não é um esporte. O cara vem bonitinho agora, roupinha bonitinha e fala digitador na esporte. E esportes? O cara tá ficando velho, vem de terninho, não sei o quê. Ele não se liga. E esportes? A galera que faz esportes, esportes eletrônicos, eles fazem pico de elite lateral, eles fazem tênis elbow mesmo sem jogar tênis. Aliás, só uma dica pra quem joga tênis e tal. A galera que bate tênis ou backhand com as duas mãos faz um pouco menos de tênis elbow. Ferra o quadril, mas faz menos de tênis elbow. Eu vou cravar agora a nossa quarta da lista. É o joelho do saltador. A lesão do tendão patelar, essa aí você pode escolher o esporte. Vôlei, futebol, basquete, qualquer esporte que tenha tanto salto e aterrissagem, quanto também a extensão do coelho. A extensão da perna ali, né? É, exatamente. E assim, ela pode acontecer desde uma lesão simples, né? Como se fosse só uma tendinite, e progressivamente até a ruptura total do tendão. Pra quem não pegou, essa é uma lesão do tendão patelar, tá? Então o tendão patelar que faz essa lesão. E aí quando rompe, cara, é terrível. Assim, a carreira do cara vai ficar pausada aí em quatro meses, seis meses. Até agora a gente falou de lesões de parte mole, né? Ligamento, tendão, músculo. Eu sou ortopedista, né, Felipe? Você quer um ossinho? Eu quero, é um ortopedista, né? Lançou assim, qual é o ossinho nosso? Vamos de clavícula. Fratura da clavícula. Nossa quinta lesão é a lesão da clavícula. É uma fratura muito comum no ciclismo, no rugby, no futebol americano, no motociclismo. Tem ciclista que durante a carreira profissional quebra a clavícula cinco, sete vezes. É uma fratura nesse esporte que o atleta, ele cai de frente, ele projeta pra frente o corpo na queda, ele faz fratura de clavícula. É, assim, é uma fratura que o tratamento é um pouco de dilema pro ortopedista, né? Pode ser cirúrgico, pode não ser. Depende de uma série de fatores em relação ao atleta e até mesmo o resultado esperado. Boa, cara. Fechamos a nossa lista. Agora eu fiquei na dúvida. Por que que não entrou a fratura do boxer? Pô, a fratura clássica. A gente prende na aula de anatomia, quebra aqui o quinto metatarso. É, na verdade é a fratura do mau boxer, né? O cara que é pugilista mesmo e sabe socar, não vai socar com quinta metatarso e quebrar, né? Então vamos fazer uma lista dos 5 lesões de esportes de quem é ruim no esporte. Pode ser, cara. Você quer passar da lista? Cópia. Eu tenho mais 4 ou 5 lesões. Falamos da lesão do cruzado anterior, faz-se de plantar. Cotovela do terista, joelho do saltador e por último, fratura da clavícula. E da hipicondilite lateral. Obrigado. Gente, se vocês quiserem fazer mais um comentário, falar de outra lesão clássica, se achou que o Pedro tá muito bem vestido, que vai ter um casamento amanhã, escreve no comentário. E um abraço, gente. Pode comentar. Um abraço. E um abraço.